Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo! Hoje estamos aqui com Beast Battle Simulator E, cara, esse jogo aqui deve ser fantástico, gente, fantástico! Se liga, tem o modo Sandbox, que é aquele modo que você faz o que você quiser E também tem o modo Challenges aqui, que é o que eu quero conhecer, tá? Vamos ver aqui, porque eu preciso aprender alguma coisa antes de sair loucão no mundo aberto fazendo loucuras, não é mesmo? É, ué! Challenges! The Birds! Tá, vamos aí, só vai, véi! Eu vou enfrentar pássaros, na moral, galera, quem que não consegue enfrentar pássaros, né? Ok, galera, animais... Meu Deus, eu tenho 1.500 de dinheiro, ok? 1.500 dólares Eu vou usar o que pra combater pássaros? Ursos polares, eu posso colocar 15 3, 4, 5, 6, 7... A dúvida era, eu precisava gastar tudo ou não? Não sei, vamos lá! Eita, nós! Meu Deus do céu, véi! Mataram os passarinhos tudo! Cara, o urso por si só, ele é um predador natural Ha, cara, esse urso! Ele é um predador natural de pássaros, imagino eu Sensacional, conseguimos! Vamos avançar, é, sem dúvidas, vamos avançar Nem precisava ter gasto tudo isso Os pássaros, muito fácil O que, velho? Porcos armados, gente! Uau! Na verdade, é o seguinte, eu me confundi Eu preciso armar esses porcos pra eles matarem esse T-Rex que tem aqui, tá? Mas antes disso, galera, ó, tem aqui, ó, gear E a gente tem armas, tá, ó Eu acho que pra matar um T-Rex, galera, não basta uma simples... Armas de laser, quem sabe, né, véi? Ah! Beleza, galera! Ó, eu tenho que vir aqui em cima do porco e colocar, hein? Hum, eu tenho muito dinheiro Pera! Eu tô colocando minigun nesses da frente Mas eu vou ver se eu posso variar a arma aqui, tá, ó Porquinho, não me decepciona, por favor Pera aí, eu quero essa de laser aqui, ó Custa duzentos... Dá pra colocar laser no porco, véi, cê é louco! Olha, T-Rex, nem se você vivesse milhões de anos Você não ia ganhar essa batalha Se liga, gente Uuuuh! Vai, mano, mata ele! Meu Deus do céu, o porco se matou, véi Não é possível um negócio desse Deu ruim Não, tem um porquinho valente ainda lá, ó Vai, porquinho Ah, não é possível Ah, mas isso é muito óbvio, galera O porco não carrega só uma arma Ele carrega várias Olha isso daqui Caramba, sensacional Flame Thrower Meu Deus Galera, eu tenho lança-chamas A gente vai fazer um T-Rex na brasa Foi, só vai, só vai Nossa! Nossa! Vai, vai! Não! Cadê o lança-chamas? É, tá funcionando o lança-chamas Meu Deus do céu, véio O T-Rex é muito insano, galera Ele tá pegando fogo Ele tá caindo Não, ele não tá caindo Olha ali, um brigando com ele ainda Uuuuh! A gente vai... Conseguimos! Meu Deus do céu A gente conseguiu Olha aí, galera T-Rex na brasa É disso que eu tô falando, meus amigos Vamos para o próximo Ó, é o seguinte, galera A gente tem uns cachorrinhos aqui Vocês tão vendo? E uns porquinhos E eles tão jogando futebol Só que a gente precisa ganhar essa batalha Então, eu tenho 300 Eu não posso gastar muito, tá? Eu tenho que pegar alguém barato Leão é barato Eu acho que uma gazela É muito capaz de ganhar isso daqui Sabe por quê? Porque elas são rápidas E eu vou colocar até algumas de goleiro Aqui, ó É muita genialidade, né, galera? E é isso, galera Só vai... Eita! Que viagem é essa, galera? Meu Deus Nossa! Não! Os goleiros saíram Não é possível Olha, eles vão para cima da bola, velho Isso é muito engraçado Vai para... Não, 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 não O que aconteceu aqui? What the fuck, mano? Saiu um órgão deles ali Eles tão com um canguru E esses cachorrinhos, velho Tira! Uh, defendeu! Cara, aquele ali é muito goleiro, hein? Só vai Gol! 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 Alguém fez... É gol! Meu Deus Que golaço Eu tô gritando Feito um louco, né? Ah! Tem que fazer três gols Que loucura Não! 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 Tira! Ah! Qual é? Esse gol foi muito roubado Olha isso Não pode ser Esse aí entalou O coitado entalou Desentala, mano Vai, vai, vai que é nóis Vai que é nóis Vai que é nóis Uh! Que chutão! Golaço, gente Que chutão, velho Parabéns Esse daqui é mais conhecido como... Enfim Deixa pra lá Nossa! Que bicuda! Alguém tira! Não, eles vão fazer gol contra Não façam gol contra Mas segue Você é burro, cara Que loucura Não, bolinha Não! Não, não atrave, não! Ah, a gente perdeu Eu não acredito, velho Eu não acredito que a gente perdeu Aí, galera Vou usar esses bichos aqui Que eu acho que é um javali Ou sei lá o que é isso É, javali, né? Nossa! Parece que eu fiz uma boa escolha Não é mesmo? Vamos lá Vamos lá 1x0 já Que isso, mano? Eles fazem por cobertura Sensacional Se liga, galera Não vou nem cortar agora Vai direto, ó Olha esse gol Se liga, ó Por cobertura Eles erguem assim a bola E às vezes vai direto pro gol Não foi esse caso, né? Mas enfim Olha o gol! Uh! 3x0 Time vencedor Yeah! E vamos para a próxima fase Sem dúvidas A fase 4 me parece simples, galera Tá escrito aqui que esses burrinhos E esses porcos estão revoltados E a gente precisa destruí-los Porém A gente tem 350 E eu quero ver Eu tenho estegossauro Acho que não vale a pena, né? Tem um finback O que é um finback? Raptors? Uau! Vamos colocar raptors, galera Eles são baratinhos, tá? Mano Não é possível Que esses burros e porcos Detonem raptors E um comp O comp faz a frente, tá? Olha que legal Foi! Foi! Olha que legal os raptors Caraca, velho O porco é selvagem, meu amigo Meu Deus Que zoeira é essa? Tem um porco sem cabeça ali, velho O que é isso daqui? Ah, essa foi muito fácil A gente já conseguiu Uh! Yeah! Eu sempre confiei neles Meus amigos A fase 5 é São pinguins superpoderosos Pinguins superpoderosos E eu tenho o que, galera? Ah! O anquilosauro Será que ele dá conta Dos pinguins superpoderosos? Vamos ver, tá? Vai anquilo Vai anquilo Vai... Nossa! Ele deu o golpe giratório, galera O golpe da cauda Ele não tá acertando Porque os pinguins são baixos E eles tão dando ataque rasteiro No anquilo Esses pinguins são Bem espertos, né? Vai anquilo Roda! No! Caraca, mano Que sensacional isso Vai anquilo Vai anquilo Ele vai girar, galera Tô! Ó, os p... Nossa! Decepou, mano Arrancou a cabeça do pinguim Já era Faleceu Vai, meu amigo É aí Cara, quando a gente tiver Criaturas grandes O anquilo vai ser sensacional Se liga, ó Ele pisa Ele roda Ele dá Com a cauda Ele é muito insano, galera Eu gostei demais Sobrou o último dos guerreiros Vai Tum! Conseguimos Mais uma vitória Galera Eu vou fazer a fase 6 também Porque isso aqui tá muito legal, tá? Praise Revenge Cara, esses aqui Vai ser meio complicado A gente tem de tudo aqui A gente tem leão A gente tem um... Crocodilo A gente tem hienas Hienas É meio que a savana aqui Eu não posso usar dinos E eu tenho 1.500 O que é pouco, tá? Então vamos lá Galera, se tem um bicho Que eu acho que é forte pra caramba E eu confio São os gorilas, tá? Olha o tamanhão deles aqui Eu vou encher isso aqui de gorila E já deu 16 Olha aí a postura do gorila Vai, gorila! Ih, eles são meio lentos, hein? Acho que vai dar ruim Acho que vai dar ruim Nossa! Eles dão um porradão Olha isso, meu Ele é muito louco, esse gorila Ele é muito doido, esse gorila Mas eles mataram tudo A gente vai ganhar de primeira Nossa! Eles arrancaram o rabo do jacaré Eles arrancaram a cabeça do jacaré O que sobrou aqui, minha gente? Nada! Sensacional! Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Se vocês querem ver mais esse jogo Já deixa o seu like aí A gente se vê na próxima Um grande abraço Valeu! Fui! Tchau! Tchau!